Saudações ambientais pessoal, hoje dia 27 de novembro de 2019, quarta-feira. Bem, na madrugada de terça-feira, uma mulher, não vou falar o nome, mas ela tentou suicídio aqui, com a ação rápida do colaborador da empresa responsável pela linha ferra aqui, que passa em Pedro Leopoldo, mas o vigia motorizado Sr. Paulo, eles contiveram a mulher que queria pular na frente do trem, e isso também foi acionado à Polícia Militar de Minas Gerais, e a mulher foi convencida a ir no PA de Pedro Leopoldo, e lá, com a presença do marido dela, ela recebeu o atendimento médico. Bem, o que aconteceu depois, foi que ela saiu sem autorização, né, lá do PA, e ela ainda estava, já tinha passado pelo atendimento médico, e ela tomou rumo ignorado. Ela, segundo testemunhas, passou novamente aqui na linha férrea, e insistiu que ia tentar novamente o suicídio. Automaticamente, o colaborador novamente acionou a polícia, ao qual o Tenente Giordani, comandante do turno, aqui da Polícia Militar de Minas Gerais, de Pedro Leopoldo, está realizando dirigências com três viaturas aqui no perímetro, para poder preservar a vida dessa cidadã. Então, destacar o trabalho da Polícia Militar de Minas Gerais, e destacar também o trabalho do colaborador da VLI e do Sr. Paulo, a qual fizeram de forma rápida, aqui é a preservação da vida, ou seja, eles salvaram a vida de uma mulher que tentava o suicídio por motivos aí desconhecidos. Geralmente, as pessoas estão passando por alguns momentos de desespero, e acabam tentando, né, ceifar para a pré-vida, e esse não é o caminho. Bem, ela seguiu para rumo ignorado aqui na linha férrea, e a polícia está fazendo dirigências no local, ok? Então, está aí o local, e a ação rápida do nosso amigo colaborador aqui da empresa, que salvou a vida dessa mulher, junto com o Sr. Paulo. Saudações ambientais, pessoal, o Motorresgate Voluntário está no perímetro também, passando e dando um apoio para preservar a vida dessa cidadã. E caso você ver essa mulher loira na linha férrea, acione a polícia através do 190, e assim ela terá apoio, ou então, com o Bombeiro Militar de Militares através do 193. Saudações ambientais. E aí E aí E aí E aí E aí